Padre não fala o seu voto, padre não pede para o voto, padre não, por quê? Porque ele não pode fazer isso. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um AX, a introdução tem que ser muito rápida porque eu já quero bater o papo, você que está me ouvindo integralmente no podcast ou aqui no YouTube, enfim, bem-vindos, eu estou aqui hoje para bater um papo de bar, eu sempre falo isso aqui porque eu estou te vendo pela primeira vez, então quando eu te vejo pela primeira vez, a minha ignorância me faz ter várias dúvidas e aí eu vou soltar, por isso que o nome do programa é achismo, que eu não tenho certeza de nada. Interessante, interessante, acho legal. Eu não posso chegar e falar certezas, eu não tenho. É, eu acho, eu acho, é verdade. Eu tenho achismos, porque aí o cara que está assistindo fala assim, nossa, o Maurício falou uma imbecilidade, mas em nenhum momento eu falei que é de fato alguma coisa. Que é mesmo, é. São ignorâncias que a gente debate com alguém que tem mais noção do que eu, no caso. Ignorância não significa falta de cultura, significa não conhecer. Você tem ignorância em coisa, eu tenho ignorância em outra, ninguém sabe tudo. Aquilo que nós ignoramos a gente não conhece, a gente não conhece. Exatamente, e eu tenho muita ignorância, preconceito, uma cacetada de coisa com padres. Eu tenho aqui o padre Juarez, que veio aqui. A primeira coisa que eu queria saber, eu queria, é óbvio que a gente vai cair no caminho filosófico. Sim, sim, sim. Mas primeiro eu queria começar no caminho mais simplista, para a gente ir desconstruindo e a gente cair no filosófico. Isso, isso, né. Sabe o que eu queria te perguntar? A primeira coisa é, por que padre? Por que? Eu sei que essa resposta até talvez seja psicológica ou filosófica, mas por que você olhou e falou, cara, medicina não, padre? E olha, você já começou a responder uma coisa. Era medicina sim. Era mesmo? Era. Eu fiz vestibular, passei para um vestibular de medicina e não entrei na faculdade, foi a maior decepção da minha família. Até os 18 anos eu nunca tinha pensado em ser padre. Até os 18 anos eu sempre fui um cristão medíocre. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, né, e uma cidade do interior, o que você faz no final de semana? Você vai à missa, porque geralmente você vai à missa, depois tem um cinema na praça e tal. Isso, eu sempre fui uma pessoa que fiz isso. Com pais católicos. Com pais católicos e tal, a gente, você ia na igreja toda semana, ia porque é um programa do final de semana, programa do final de semana. Então você era uma pessoa muito religiosa? Não, não era uma pessoa muito religiosa. Foi coroinha? Não, foi coroinha. Participava de grupo de jovens? Não participava de grupo de jovens? Por isso que eu digo, eu era um cristão medíocre, mediano. Você era um cristão igual a todo mundo. E você, quando você era pequenininho, você queria ser padre? Não, de jeito nenhum, não queria ser padre. De jeito nenhum, estudava num colégio, na minha cidade tinha dois colégios, um colégio era um colégio católico, outro colégio era um colégio presbiteriano, que é o fundador, é o fundador do Mackenzie aqui em São Paulo, Benjamin Hanikuchi. Então, eram dois colégios. Então, geralmente era assim, os católicos estudavam nos colégios católicos, os protestantes, né, presbiterianos, estudavam. Minha cidade teve uma influência muito grande da missão presbiteriana, então, o que acontecia? Eu estudava num colégio católico e tinha, e lá no colégio tinha um padre que me chamava muito a atenção, não pelo fato de ser padre, mas me chamava a atenção pelo fato da disponibilidade, do sorriso, da acolhida. Eu falei, interessante, como esse homem tem tempo para as pessoas? Como ele é bom? Se eu estiver falando muito, você fala. Aí, de repente, mas eu já tinha tudo na minha vida planejado direitinho, ia terminar o segundo grau e ia fazer o vestibular. Fiz o vestibular numa cidade, lá perto da minha cidade, que chama Barbacena, fiz o vestibular para Medicina em Barbacena, passei e tal. Cheguei para o meu pai, foi no momento desses 18 anos, eu estava com aquela coisa, pensando assim, eu queria fazer algo mais pelas pessoas e tal. Foi quando eu pensei em ser padre, nem sabia como... Mas você do nada foi para ser padre. Olha, vou te falar uma coisa, a coisa mais maluca do mundo, porque isso, minha cabeça mudou completamente. Ah, aconteceu algum trauma? Ah, não. Todo mundo acha que é isso, né? Isso é um grande preconceito, né? Ah, aconteceu alguma coisa? Não. Minha vida... Igual eu decidir ser publicitário. Então. O outro decidiu ser não sei o que, você decidiu ser padre. E eu vou te falar uma coisa, a minha vida, eu não tenho história triste de vida, não tenho nada disso. Minha vida era uma muito boa, na verdade. Olha, meu pai era uma pessoa, meu pai sempre foi um homem, ele era prefeito da cidade, imagina. Uma liderança política na cidade. Ele era prefeito. Ele era prefeito da cidade, liderança política. E além de Lavras, em Minas Gerais. Uma cidade universitária. Seu pai era prefeito de Lavras, uma cidade universitária. Isso é, então... Quer dizer, você tinha, então, acesso, de certa forma, ao poder no sentido de... É, então, era conhecido. Talvez isso foi a coisa mais difícil, porque quando eu falei que ia ser padre, né? Todo... Primeira pessoa a ser contra foi meu pai. E a segunda foi minha mãe. Os dois foram contra. Ele falou... Meu pai falou, eu não criei filho para ser padre. Caramba, é tipo atriz pornô, velho. Eu não quero, eu não quero. Eu falei, não criei... Vira maconheiro, mas padre não. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, você nunca vai ser completamente homem. Eu acho que na visão dele, o fato de não casar, o fato de não ter filhos, mulher e aquela coisa, não ia me fazer completamente homem. Muito conservadores? Ele era muito... O meu pai era um homem conservador, mas era um homem muito perempitório no que falava. Mas minha mãe era mais... Mais conservadora, não. Minha mãe não era muito de religião e tal, mas ela não queria que eu fosse, que eu saísse de casa, que eu fosse... Ela queria ter net. Ela queria... E depois o seguinte, eu ia estudar medicina. Você quer ter decepção maior por você? O seu filho faz um vestibular e aí ele vai, 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 fala, eu não quero fazer mais isso porque eu quero ser... Comediante. É, comediante. Pelo amor de Deus. Comediante, olha. Comediante. Não, mas foi isso mesmo. É que eu tive apoio, mas assim, eu acho que é uma coisa... Eu acho que a gente está falando muito de conservadorismo, porque se você parar para pensar, o padre, que todo mundo acha que é muito conservador, ele é muito rock'n'roll na questão de ir contra aquilo. Isso. É uma coisa... Todo mundo... Isso é verdade. Olha que interessante a sua reflexão. É, olha que interessante. Porque todo mundo, geralmente você tem uma família, mas você organiza. Vai ser advogado, vai ser médico, vai ser... Aquela coisa toda. Então, tradição. Isso é tradicional. E de repente, eu ia na minha família assim, eu tenho um irmão que tem dois advogados, o outro é agrônomo, um é agrônomo, dois advogados, meu pai brincava, brincava, depois ele falava, depois que ele aceitou, ele falava às vezes com um tom mais ácido, ele falava assim, porque eu tenho dois irmãos advogados, um que é agrônomo e eu que fiquei padre. E ele falava assim, meu pai é falecido, mas ele falava assim, quando as pessoas perguntavam, ele falava assim, eu tenho na minha família, tenho dois ladrões, um bobo e um pedidor de esmola. Aí ele falava assim, ladrão é advogado. Mas olha que interessante. Mas era uma coisa assim. A coisa é que a gente estava falando de tradição, porque assim, padre é tradicional, mas é a profissão menos tradicional. Menos tradicional. A gente estava falando aqui. Nós temos, você vê uma coisa, é uma minoria, minoria da minoria. Você tem o que no Brasil, 20 mil padres? Então é muito pouco. Vocês tem grupo de WhatsApp de padres? Nós temos, temos, a gente se comunica. Na Arquidiocese nós temos grupo de WhatsApp, nós temos... Mas você fala com o padre de Campinas, o padre de... Tem um padre que fala, esse padre está bombando no Instagram. Na verdade, eu testo grupo de coisas, eu tenho que estar nesses grupos de WhatsApp, porque às vezes a comunicação vem por ele. Mas às vezes não, eu acabo tendo amigos de outros dioceses e tal. Na verdade, há essa distribuição da igreja, assim, você tem os padres que são padres de congregações religiosas, tem os padres que são das dioceses, né? Então tem as dioceses maiores, os dioceses menores. É muito bem organizado toda essa coisa da igreja. Meu pai não quis, minha mãe não quis. Mas eu lutei três anos com ele, com o meu pai. Eu fui para o seminário sem a benção dele, sem que ele me aceitasse. Você estava muito convicto. Então. E é uma coisa maluca. Você não teve dúvida? Igual eu tive na universidade. Não, eu não tive dúvida. Deixa eu te falar uma coisa. O pessoal pensa assim, você não passou por uma crise depois? Quando você estava... Nunca. Eu acho que foi tão difícil. Foi tão difícil conseguir, ou seja, convencer. Porque foi uma coisa meio traumática. Eu fui, na noite que eu fui, aquilo me na minha cabeça. Na noite que eu fui, meu pai chorava como se eu estivesse indo para o pior lugar do mundo. Para o inferno. É. Aí minha mãe foi... Onde eu errei. E eu fui para Santa Catarina. Você imagina, eu estava em Minas. Fui para Santa Catarina. Mas olha, aí eu fui para um lugar longe. A minha mãe, durante muito tempo, durante três anos, se eu te contar uma coisa. Durante três anos, no seminário, eu ligava para casa. Eu só ia em casa uma vez por ano, que era no Natal. Quando eu chegava no Natal, ou quando eu chegava assim, no dezembro, chegava. Eles não me perguntavam onde eu estava, não me perguntavam. Era como se não existisse aquele tempo lá. Aí eu conversava tudo normal. A gente sentava na mesa, mas aquilo não existia. Eu acho que era uma maneira. Mas depois de três anos, eles convenceram. Cara, mas eu nunca imaginava isso. Deixa eu apresentar a Fátima, filha da Anvisa. Mas o que eu acho mais interessante... Eu nunca vi esse lado humano, essa questão do preconceito em você ser padre. Porque na minha visão preconceituosa, eu imaginaria que talvez seja uma coisa para muitos pais do tipo de orgulho. Mas engraçado, eu via isso nos meus colegas de seminário. Lá no convento, eu via. Os pais iam visitar. Então, estou te falando desses três anos. Os pais iam visitar. Eles achavam lindo. Minha mãe era uma mulher que tinha uma personalidade muito forte. E eu lembro que na cidade, imagina, na cidade pequena, todo mundo ficou sabendo que ia para o seminário. E todo mundo ficou sabendo que meus pais não queriam. Eu lembro que minha mãe estava comigo num dia, num lugar. E aí chegou a dona Geni e falou assim para ela. Ô, Marilena, que beleza. O Juarez vai para o seminário. A mãe falou, você acha bonito? Manda seu filho. Eu falo assim para ela. É. Era uma coisa assim. Então, aquilo para ela não... Você acha que os padres em geral têm esse problema? Tipo, os pais não aceitam? Não, não. É o contrário. Os pais gostam. Porque imaginava no meu preconceito que os pais incentivam meu filho a ser padre. Eu, na verdade, eu até tinha um pouco de vergonha de falar isso quando eu estava no seminário. Eu tinha um pouco de vergonha porque eu era meio estranho falar assim que meus pais não queriam que eu fosse padre. Tinha um pouco de vergonha. Tinha um pouco de vergonha. Que maravilha. É, porque é tipo assim. Um patinho feio. É, porque é que eles tivessem alguma coisa contra no seminário. Aquela coisa. Aí eles acabaram entendendo. Aí entenderam. Eu rezei muito, pedi muito a Deus, mas muito mesmo para pedir Nossa Senhora para que ela pudesse mudar o coração. Assim, eu acredito que mudou o coração do meu pai, da minha mãe. Eu lembro quando eu fiz, aí a gente, no processo de formação, a gente faz os votos, chamados os votos, os três votos, antes de ser padre e tal. Aí eles gostaram e tal. E de repente, tudo mudou. Quando eu fiquei padre, a minha mãe passou a ser o grande orgulho dela e tal, aquela coisa e tal. Meu pai, meu pai nunca disse assim, meu filho, eu estou feliz. Nunca disse. Mas ele tinha um gesto que me falou de uma certa forma que ele apoiava. Meu pai, ele tinha mania, assim, quando eu ia visitar, ele sempre queria confessar comigo. Confessar. É horrível. Atender a confissão de pai é horrível. Cara, isso que eu ia perguntar. Não, preciso fazer essa pergunta aqui. Atender a confissão. Como é que é você, como padre, atender a confissão da sua mãe? Horrível. Minha mãe não confessava porque minha mãe nem à missa ia. Meu pai era uma pessoa... Mas o seu pai já confessou para você. Então. É horrível. E eu falava, pai, confessa, tenho tantos padres na cidade. Não, eu quero fazer. Ele conversava os pecados dele. É. Ai, sabe o que eu entendi? Aquilo. Era como se ele estivesse falando assim. Apoiando o seu trabalho. É. Era como se ele falasse, filho, belo desenho. Mas ele não falava isso claramente. É isso mesmo. Como se estivesse falando, isso mesmo. Eu me endosso o seu trabalho. É. Mas eu não vou dar o braço a torcer. Mas não vou dar o braço. Porque ele foi... Porque a vida toda ele... Então ele traía só para te endossar. Então. É verdade. É verdade. Ele traía e falava, filho, vem cá, vou te falar. Tem uns pecados aí. Tem uns pecados aí. Para te ajudar aí na sua profissão. Mas para um seminário, estudar, é só se inscrever ou tem uma prova? Então, na verdade, existe um acompanhamento. Olha, para você ver, é um acompanhamento feito pelo padre da cidade. Ele faz um acompanhamento, pelo menos durante um ano, para saber se... Porque de repente pode ser um fogo de palha também. A pessoa está passando. Então ele faz um acompanhamento. Existe hoje um trabalho chamado acompanhamento vocacional, que você tem vários encontros e que ele organiza e tal. Eu não passei por nada disso. Porque foi uma coisa tão traumática. E, eu estou dizendo, na cidade, todo mundo conhecia meu pai, minha mãe e tal. Quando ficou sabendo, a minha mãe brigou com o padre da cidade. Foi horrível. Foi horrível. Brigou. Brigou. Foi horrível porque a minha mãe foi assim... Padre Aurélio. Ele, numa missa, ele... Normalmente ele rezou. Vamos rezar pelas famílias que não aceitam seus filhos. A focação dos seus filhos. Só que aí, cidade pequena, o pessoal pegou o telefone e ligou para a minha mãe e falou... Você viu a missa que o padre celebrou para você? Como? Não tem nada. Aí minha mãe, pá, vai lá e briga com o padre. Então, eu não tive esse acompanhamento de coisa assim. Não tive esse acompanhamento. Isso é maravilhoso. Aí eu fui. Eu lembro que... Olha, eu lembro que eu recebi a visita do padre do seminário que eu iria. Que hoje até é o arcebispo de Florianópolis. Padre Wilson. Dom Wilson. Dom Wilson Yanck. Ele foi me visitar. Ele foi me visitar e a saia justa. Eu cheguei para o meu pai, que estava lá. Falei, padre, o padre Wilson vem me visitar hoje. Ele falou, eu não recebo ninguém. Aí eu falei, meu Deus. Ele chegou na porta. Meu pai falou, eu não vou receber. Minha mãe falou, eu também não recebo. Eu não convidei. E eu morrendo. Minha cunhada estava lá. Eu chamei ela. Ela falou, por favor, recebe o padre aí que eu vou ver o que eu faço. Foi quando eu falei para o meu pai. Falei, pai, olha, tem uma pessoa na porta de casa aguardando. Se não for por causa de ser padre, pelo menos por educação. O senhor é homem educado. Recebe, né? Falei, ele recebeu. Aí ele falou, ele foi, recebeu, sentou. O padre falou sozinho, quase uma hora. Ele não falou uma palavra. Ele levantou. Eu só lembro uma palavra que ele falou. Quando o padre Wilson colocou o papel e dizendo assim, ó, esse aqui é o ônibus que ele pega em São Paulo. Ele falou, meu filho não precisa de um ônibus. O pai falou isso. Porque ele falou, eu lembro. Foi uma coisa. Mas aí eu fiquei padre, fui, fiz a minha formação toda. Ah, filosofia, propedeu. Então, os seminários são quantos anos? São dez anos de estudo. São dez anos. Dez anos. Dez anos. Dez anos. Dez anos. Você fica dez anos estudando para ser padre. Dez anos. São duas faculdades. São duas faculdades. Além das duas faculdades, você tem todo esse estudo de língua, porque você tem que saber, pelo menos, o grego, as noções de hebraico. Você tem que ter italiano, você estuda inglês, você estuda. Além disso, você tem os outros estudos que não são os estudos acadêmicos, que é, de repente, história da igreja. Cara, faculdade de engenharia, quatro anos, já tem gente que desiste no meio. Então. E de seminário. Então, olha, muita gente desiste. A maior parte disso é a maior parte. Deixa eu te falar uma coisa. A dinâmica de um convento é estudar e trabalhar. É mais ou menos aquilo que é o tal do Orat et labora, é estudar e trabalhar. Então, é muito trabalho e muito estudo mesmo. Muito estudo. Por exemplo, nós tínhamos na faculdade de filosofia, nós estudávamos na faculdade da cidade, fora do convento. É faculdade com todo mundo. Então, nós íamos para a faculdade, estudava lá fora, fazia vestibular. Então, fora disso, dentro do convento, a gente tinha que ter o momento de estudo e sempre o reitor falava, vocês estão aqui para estudar, então não existe média abaixo de 7,5. Não é média abaixo de 7,5. Não se admitia você ter uma nota abaixo de 7,5. Então, a gente tinha que estudar. E, além disso, muito trabalho. Essa coisa do trabalho... Hoje eu dou valor, não é? Quando eu era moleque, aquela coisa... Moleque, eu era 20 anos. E era muito trabalho, muito trabalho. O que é o trabalho? Trabalho na roça. Na roça. Trabalho na roça. Trabalho de roçar, de capinar, de fazer, às vezes... É quase que um exército. É quase? É. É, mais ou menos. É um exército de uma versão. E uma coisa assim, interessante, porque geralmente os conventos... Pode visitar os conventos. Ela tem essa área bastante rural mesmo ali. Bastante rural. Por exemplo, em Jaraguá do Sul, a gente ficava num lugar onde tinha muito terra. E a gente trabalhava. E não saía dali. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Trabalhar, o estudo, a oração e esporte. Que era o pior pra mim. Porque a gente tinha que jogar bola todo dia. Jogar bola que? Futebol? Futebol. E eu sou péssimo. Eu sempre fico... Mas tem uns padres boleiros? Bom, muito. Isso tudo é gente boa. Porque, na verdade... Ah, eu... Se eu falo... Não, é... Imagina... Os padres xingavam. Os padres xingavam. Fala a verdade. Então, xingavam. Ah, é isso que eu queria ouvir. É isso que eu queria ouvir, padre. Rolava um xingamento? Oh, imagina. Briga. Mas diretamente vai você pra bola. Ah, sim. Briga. Briga. Por isso são 10 anos. Pra tirar isso do cara. Sabe o que é interessante esse negócio do futebol que eu entendi? Porque os padres jogavam. A gente se minaliza. Com os padres, a gente jogava tudo junto. Sabe o que era interessante? É que a gente brigava, que a gente falava... Mas... Terminou o... Isso é uma questão de formação até humana, né? Terminou o... O que é? Acabou. A gente tava depois jantando junto, fazendo... Isso que era interessante. Se ficasse alguma coisa... Aí a gente... Eles botavam futebol, na verdade, pra ver se vocês realmente aceitam Deus. É ideal. Tipo, cara, eles conseguiram se manter amigos depois de 4 a 1. Eu acho que... Isso é uma coisa... É. Depois de um 4 a 1, eles estão prontos pra ajudar. Eu sempre fui traumatizado com esse negócio de futebol, porque o futebol sempre tinha os melhores, que era o que escolhia. Sim. E eu sempre fui o último a ser escolhido. Tipo assim... Ah, o Juarez... Ah, então tá bom. Sim, sim. Até os seus 18 anos também, você deve não ter sido um cara que jogou muita bola. Não. Exatamente. E quando eu encontrei... Com sua vida a pé. Quando nós... Porque eu fui... A gente encontrou com gente que tava no seminário desde pequenininho. Desde os 10 anos, 12 anos. Então eu encontrei com gente muito boa de... De bola. De bola. E eu era ruim demais, muito ruim. Aí depois eu tentei ser juiz, também não deu certo. Mas tem um lado... É uma faculdade. São 10 anos da sua juventude. São duas faculdades. A filosofia e a etologia. No momento que seus hormônios estão à flor da terra. Você tá jovem, você tá com a... Não, a mulher... Todo mundo lá. Imagina, todo mundo mais ou menos da mesma idade. Tudo isso. É verdade. Você falou de desistir. Essa é a etapa. É o momento de muita gente desistindo e ir realmente reencontrando a vocação. Sim, porque eu acho assim. Se você é padre, é igual o cara do bop. Se o cara é do bop, é que ele realmente quer ser do bop. Porque aquele negócio... Você já viu o Tropa de Elite. Sim. O cara joga comida no chão. O cara tem que comer a comida. Aquela coisa toda. Você passou por todas as etapas de desafio. Eu imagino, aí isso é o meu preconceito mais uma vez, que durante esse período, que é o período onde a sua juventude tá flor da pele, como é que funciona você estar numa faculdade? Como é que é a distração de vocês no sentido de trabalho e estudo? Isso. Isso não te reprime de alguma maneira? Então, olha que interessante. Ou você tinha um momento que você falava assim, cara, puta, vamos sair, vamos tomar um cerveja, não que vocês não bebem, mas... Não, não, bebe, bebe, claro. Claro, imagina, imagina, bebe sim. Aliás, cerveja no convento, imagina, nós tínhamos as festas dentro do convento. Aliás, você tá falando de festa? Eu tô lembrando aqui. A gente tinha, pelo menos no convento, a gente tinha uma vez por mês uma festa que a gente fazia entre nós mesmos, chamava chifrinho. Interessante, né? Era um bilhão que a gente colocou, que era um dia que a gente, que tinha bebida, que tinha cerveja, que tinha... e tal, pra você... e tinha refrigerante e coisa que a gente não comia todo dia, que era salgadinho, que era pizza, que era tal e tal. Aí, geralmente, a gente cantava, tocava, aquela coisa. Era o máximo da festa, era o máximo da festa. Mas é claro, eu lembro de colegas meus também que, de repente, depois deixaram o convento e tal, que, de repente, não suportavam essa vida. Lembro de um colega meu que... imagina, eu tava em Brusque, em Brusque existe a Fenarreco. Eu lembro de um colega meu, de repente, sair do convento e ir pra Fenarreco. É. Provavelmente porque ele deve ter sido induzido pela mãe pra fazer aquilo e não tem a ver com a... Aí você vê, você vê, putz, mas que problema é? Ele, depois, chegou no final do ano, eu vi, foi embora. Falou, não, não é isso, porque eu quero. Não quero. Não quero, né? Então, tem uma coisa interessante, Maurício, é o seguinte. Por exemplo, ninguém engana, quando a gente tá no convênio, no seminário, ninguém tá enganando a gente, dizendo, ó, você, a sua vida vai ter uma surpresa lá na frente que você não vai poder fazer isso, isso, isso. Não, ninguém fala. A gente já sabe. Eu tô ali, como você falou, eu tô ali, eu sei. Eu sei que eu não vou casar, eu sei que eu não vou ter filhos, eu sei que eu não vou ter mulher, eu sei que eu não vou ter essa parte afetiva que eu possa viver de uma forma como todo mundo vive, eu sei disso. E eu tenho a mesma liberdade pra dizer, eu não quero isso, eu quero isso. Isso é questão de maturidade. É, ué, 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 se isso não fosse pra mim, eu diria, não, vou, vou sair e tal, como muitos dos meus colegas saíram, como muitos deles saíram. Mas será que isso não acaba causando um problema que acaba, tipo, tendo... Porque, assim, é uma regra muito rígida pra algumas pessoas no mundo de hoje. Sim, é verdade. Você consegue lidar bem com essa regra rígida, porque não é pra você. Você fala, cara, é igual discutir se vale a pena se tá casado ou se tá solteiro. Tem gente que fala, cara, pra mim tudo bem. É, é verdade. Tô ótimo, assim. Ah, mas aqui é apegação. Eu falo, tô feliz aqui. Sim. Só que tem gente, por exemplo, que adoraria, talvez, ter um universo mais religioso. E também, e também ser, tipo assim, ser casado. Quero transar com uma mulher. Como é que funciona? Então, na verdade, olha o que acontece. Você, como eu disse, ninguém me engana. Ninguém no dia da Ordem da Nação falou pra mim, ó. Depois de dez anos, falou, ah, sabia que você não pode casar? Ninguém sabia. Eu sempre soube. Eu sempre soube que não pode casar. Eu sempre escolhi isso e tal. Mas é uma, essa lei, que eu digo lei, é lei mesmo, que é uma lei, é uma norma disciplinar na igreja católica de que o padre, ele não casa. Por que que eu tô dizendo norma disciplinar? Porque não é nenhuma lei bíblica, canônica, que ele não deva se casar. O padre deixou de casar no século VI. Isso, no século VI ele começa. Antes os padres se casavam, normalmente. Tanto é que os padres ortodoxos, né, os padres, eles até hoje casam, os padres ortodoxos casam. Não há problema, também como os pastores não têm casas, mulheres também não há problema. Então não há problema no casamento. No cristão ser casado. Não há problema no cristão ser casado. A igreja, ela chegou a um consenso, isso a partir do século VI, que o padre deveria imitar Jesus em tudo. Mais ou menos nessa coisa. Deveria imitar Jesus em tudo em quê? Porque Jesus não casou. E por que Jesus não casou? Para que ele pudesse estar mais disponível para as pessoas, para que ele pudesse ter liberdade de estar ali. Não tem nada a ver. Eu pensei, tem gente assistindo e falou assim, ah, padre, o padre não casou para não dividir a herança. Não tem nada disso. Não, não, não. Não acho que a galera não pensa isso. Não, porque na verdade, a nossa relação com a igreja não é uma relação societária. Então, na verdade, não existe assim, ah, eu sou padre, então as coisas da igreja me pertencem. Não é. Mas não tem uma história que Jesus, por exemplo... Pode não, pode. Jesus foi para o deserto naquele período que ele ficou aqui, ninguém sabe o que ele fez. Se lá, talvez ele tenha, tipo, as sombras dele, sei lá, se ele se envolveu com uma... Porque você consegue confirmar para mim que Jesus nos seus 33... 33? 33. 33 anos de vida ele não teve nenhuma mulher? Não, sabe por quê? Vou te falar uma coisa, é uma questão até de lógica. Olha que intenção. Primeiro, a gente tem a questão da tradição, tradição que eu digo assim, nunca foi falado nenhum tipo de relacionamento de Jesus com alguém. Segunda coisa, a gente tem o relato bíblico que não fala também. Então, nós temos tradição, relato bíblico e historicamente não. Mas olha que interessante. Jesus é um judeu. É um problema danado para um jovem judeu não ser casado. Sim. É um problema muito grande. Sim. E Jesus está querendo convencer... É totalmente tradicional. Claro, o judeu, o homem judeu, o rapaz, até hoje, ele é feito para formar a família. Como judia. Sim, e ele precisa ter muitos filhos. Muitos filhos. É muito íntegro. Vocês moram aqui não, né? Moram aqui. Eu moro aqui também. Aqui a gente tem muita comunidade de genófilo. E o que acontece? Você vê, geralmente, um jovem já casado e com muitos filhos. Ora, Jesus não casar era um problema para a sua pregação. Era um problema de autenticidade naquilo que ele dizia. Então, seria muito melhor para Jesus que ele fosse casado. E seria muito melhor para a igreja, no começo, arrumar uma mulher para Jesus. Porque seria mais convincente quando Jesus começasse a falar. Olha, Mateus escreve o evangelho dele direcionado para os judeus. Putz, Mateus teve um problema muito grande para convencer os judeus que aquele rabino, o rei rabi, aquele mestre, ele não tinha casado. Então, na verdade, Jesus poderia ter facilitado muito se ele tivesse casado. Mas ele optou por não casar, por não ter nada. Por quê? Porque ele dizia, porque Jesus disse assim, meu reino é desse mundo, eu não estou ligado com essas coisas. Existem essas coisas. Ah, Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena. Não, não tem nada. Não existe nada provável. Pelo contrário, Jesus tem uma proximidade com as mulheres, não só com Maria Madalena, mas com várias mulheres que seguem o grupo, que é diferente dos rabinos da época, os mestres, os chamados mestres. O primeiro feminista. Foi, foi o primeiro. Jesus hoje aqui ia ser crucificado. Ia ser crucificado. Mas você não acha assim, que Jesus hoje aqui na Terra é uma pergunta delicadíssima. Você acha que se Jesus voltasse para cá, nos tempos de hoje, 2020, você acha que os cristãos deixariam ele chegar aqui? Não, não deixaria ele entrar. Em muitas igrejas, Jesus não ia entrar, porque ele ia falar, olha, você não pode porque você anda com prostituta. Olha, sabe por que você não pode? Porque você gosta das pessoas ali que a gente não acha muito certo. Olha, porque você anda... Não, nós não vai... Ele ia ser taxado de comunista, você acha? Ele ia ser taxado de comunista, ele ia ser taxado de feminista, ele ia ser taxado de progressista, de concerto, de tudo isso ia ser taxado de Jesus. Porque Jesus, ele chega com uma maneira que abala toda a religião. Lembra que Jesus não é religioso, hein? Não é. Ele não faz parte dos sacerdotes. Ele não faz... Ele é do povo. Justamente. Quem que era a religião, quem que era os sacerdotes, a religião constituída? Os sacerdotes, o sumo sacerdote, aquela coisa. Jesus não faz parte. Jesus nem é da família sacerdotal, que é a família de Levi. No judaísmo, os sacerdotes vêm da família de Levi. Jesus, ele é da linhagem de Judá, que é de Davi, mas ele não é, não tem linhagem sacerdotal. Então, nós poderíamos chamar ele de um leigo. Ele é um leigo e tal. E ele não faz parte. Ele entra naquela situação. A gente podia falar que ele é... Hoje a gente fala que ele é um outsider, né? Ele é um outsider. Ele é um outsider. Igual você foi na sua família. Sim. No sentido de ir na contramão. Na contramão. Na contramão de tudo. E Jesus vai na contramão da religião, porque Jesus fala, olha, a religião não é o ritualismo. A religião não é... A religião está em você. Onde que nós vamos adorar? Nós vamos adorar em espírito e verdade. Jesus fala, olha, destrói o templo que eu construo em três dias. E Jesus fala, olha, mas por que tem que lavar a mão? Isso é só um ritual, né? Então, Jesus vai purificando o relacionamento com Deus. Relacionamento. E você percebe que, de repente, nas nossas religiões, nós vamos aumentando cada vez mais, né? Um monte de coisas que vai dificultando o nosso relacionamento com Deus, né? Por que os cristãos estão tão intolerantes? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a gente está usando a religião para atacar as pessoas. Nós já atacamos as pessoas com política, já atacamos as pessoas com o nosso pensamento, já atacamos as pessoas. E hoje a gente está usando a religião para atacar. A gente está usando justamente aquilo que a religião nunca poderia ter sido usada. A religião a ser usada com a intolerância é uma arma perigosíssima. Perigosíssima, perigosíssima. O que é intolerância? A intolerância é quando você sobe num pedestal e diz, é o meu jeito de pensar, é a minha maneira de pensar e todos vocês estão errados. Então, me siga. Isso é intolerância, intolerância. Então, eu digo, olha, a minha igreja é certa, você não pode... O meu jeito de pensar é o certo, o seu não é. O meu presidente é o certo, o seu não é. A minha polícia... Então, isso é a intolerância. Só que aí nós estamos vivendo um tempo em que a gente está usando... Aí é perigoso usando a religião para justificar as coisas. Isso é muito perigoso. Usar a religião para justificar algumas coisas. Usar a religião para justificar que você pode ter preconceito com o outro, que você pode matar o outro, que você pode, de repente, dizer que aquela pessoa não é uma pessoa legítima. É o que nós fazemos às vezes. A gente faz isso com os homossexuais, com os transexuais, com as pessoas, com as prostitutas. A gente faz isso com as pessoas porque a gente vai procurar em algum lugar na Bíblia que está escrito ali. Ora, mas na Bíblia tem muita coisa que está escrita e que a gente passa por cima. Levíticos inteiro. Sim, Levítico. Levítico é um livro que faz parte da Torá, né? Do Velho Testamento. E ele é um livro que fala o quê? É um livro que vai trazer para você um monte de prescrições chamadas casuísticas. O que são prescrições casuísticas? Prescrições casuísticas são leis casuísticas, são leis do dia a dia. Casuística significa coisa do dia a dia. Do casual. Do casual. Então você, imagina você, você está num deserto com um monte de gente, é um povo que ainda vive o nomadismo, eles estão caminhando para a Terra Prometida, lá em cima, em Canaã, eles estão aqui na Península do Sinai, Canaã está aqui em cima, eles estão caminhando, é um tempo enorme que eles vão caminhar porque é um processo de sedentarização que eles vão fazer, tudo isso. Ora, você tem que ter leis casuísticas, né? Para organizar isso. Que é o famoso não matar, por exemplo. Você tem que... Não comer camarão. Exatamente. Isso mesmo, está escrito na Bíblia que você não pode... Você não pode passar mal. É abominável comer camarão, comer lagoça e tal. Mas como comer camarão? Porque você está aqui no deserto, um camarão que vem daqui até chegar aqui... Passou mal. Putz, eu vou... E mesmo porque... Vai peidar, vai atrapalhar o cara do lado. Vai morrer, então você tem que proibir. Olha, você tem que... Vamos fazer um sinal de que nós temos uma aliança com Deus? Vamos fazer. Qual vai ser? Vai ser cortar o prepulso. A pele da ponta do pênis você tem que cortar. Meu Deus, mas isso é um sinal? É um sinal. Foi espiritualizado? Foi. Mas é um recurso higiênico fora do comum. Você está num lugar que não tem água. Hoje a gente sabe que a medicina, o maior número de câncer de pênis é porque a pessoa às vezes não tem higiene. Então vamos combater um problema jogando... Mas é claro, você não pode falar. Você tem que falar assim. Não pode falar, o Carlão teve essa ideia. Não. Deus mandou você fazer isso. Não, é porque daí é a história da contextualização. Isso. Não tem esse contexto. Sim. E aí, então, não vamos comer camarão. Então, é. Exatamente. Aí, então, vocês estão falando do camarão, porque é Levítico 18, é Levítico 18, isso. Mas diz assim, é abominável que a pessoa que come o camarão, come lagosta e tal, tal. No outro coisa, ele não é mais pra frente, no 20, 22, eu acho, é abominável o homem que se deita com o homem. Exatamente. Mas como é que? Um é abominável, outro não é abominável. Como que fica essa história? Então, eu não estou falando que uma coisa é certa e outra coisa não é certa. Estou falando que a gente precisa ver a Bíblia com inteligência. Não estou falando nem que... Então, mas aí você... Mas aí não exigir demais? Inteligência. Por quê? Esse livro passou gerações. Sim. Frá, tá, 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 tá. Milhões de gerações. É. A gente... Tem gente que interpreta a coisa exatamente literal. A pessoa ali fala, não pode dormir com outro homem, a pessoa traduz o quê? Gay é errado. Isso. Não pode comer camarão, não come camarão. E ela não tem esse contexto histórico de que naquela época talvez dormir com outro homem atrapalharia. Não é uma questão de ser contra o homossexual. É uma questão de você, como dizer, você de repente conter algum tipo de... De situação, de evento. De situação, de doença, de higiene, de um monte de coisa. Para você buscar o seu objetivo. Mas tem também o fato de que você tem, como a gente está falando dessas leis casuísticas, que essas leis foram espiritualizadas para conduzir aquele povo. Você imagina como você vai conduzir um povo em busca de uma terra sem ter coisas fixas, fortes. Claro, porque são regras. Regras. Eram regras de uma galera. Só que aí é o seguinte, você está dizendo, quando a gente perde esse... Hoje, quando a gente perde esse contexto, a gente instrumentaliza a palavra. Claro. Mas a instrumentalização é o bel prazer. Então eu posso usar a Bíblia para o que eu quiser. Logo, você pode talvez traduzir que a Bíblia foi a primeira fake news da história, se você utilizar de uma forma errada. É perigoso, porque eu posso usar a Bíblia a palavra de Deus para que a pessoa tenha vida, é lâmpada para os meus olhos e tal. E é uma leitura excelente. E sim, mas eu preciso entender a época, eu preciso entender o tempo, eu preciso entender o porquê, eu preciso saber. E a Bíblia tem que ser bebida, entendida a partir do seu espírito, do que ela me passa. Por isso é um livro inspirativo. Aí você podia falar, mas vamos traduzir então a Bíblia na linguagem ou não dá certo. Por que não dá certo? Porque ela tem que inspirar, ela tem que ser inspirativa em cada tempo. Mas não está dando problema, porque assim, se você não, tanto que do Velho Testamento para o Novo Testamento, houveram mudanças. Tipo, vamos tirar o Levíticos, acho que o Levíticos já passou do limite. Não. Tirou. Aí fizeram o Novo Testamento e tal. Será que não teria que revisitar essa leitura e fazer uma nova para os tempos atuais onde a internet está aí? Não, na verdade, um livro inspirativo, um livro inspirativo, ele não pode ser mudado, porque senão, se eu vou mudar com o meu jeito de pensar, ele não vai ser inspirativo daqui 20 anos. Concordo. Então o que ele tem que ser? Um livro inspirativo, ele tem que ser estudado, ele tem que ser interpretado, ele tem que dizer o seguinte, olha, quando Deus falou aqui, Deus estava querendo dizer para você isso. Lá, daqui 100 anos, quando eu li a mesma coisa, eu falo, olha, Deus estava querendo dizer isto para você. Foi o papo que eu falei com o André Ramiro, entrevistei o André Ramiro, que é o cara que faz o Tropa de Elite, um amigaço meu, e a gente falou, me dá a impressão que para os tempos de hoje, falta um beabá da Bíblia. É como se fosse alguém, porque a Bíblia, ela foi escrita há muito tempo atrás, numa linguagem muito distante, que ela pode se perder com os contextos de linguagem de comunicação. Com várias traduções. Por isso, você faz várias traduções. E vários signos distantes do que tem a sociedade hoje. A intenção da Bíblia, a essência da Bíblia, eu acredito que ela é benéfica. Só que chega, por exemplo, para um cara que é mais ignorante hoje em dia, e não estou criticando esse cara, estou falando que ele é igual eu sou ignorante, o outro é ignorante, ele lê aquilo, ele não entende o contexto histórico. E ele vai aplicar aquilo. Então, eu acho que faz falta você ter, tipo, uma tecla SAP da Bíblia. O que a Bíblia quer dizer com isso daqui? Porque a gente está tão pulverizado. Eu vou fazer um comercial agora. Fica à vontade. Eu tenho um canal no YouTube que eu faço isso. Pô, ótimo. Eu faço questão. Eu faço o quê? Eu leio um... Na verdade, a minha proposta foi ler a Bíblia inteira, inteirinha, mas um capítulo cada dia. E interpretar. E explicar direitinho. Aí, o que eu faço? Eu tenho tempo de explicar. Esta palavra significava isso naquele tempo? E esta palavra significa... Nossa, eu vou ver se eu... Por exemplo, eu vou dar uma... Você falou da tradução. Os italianos dizem que on traduttore in traditore. Todo tradutor é um traidor, né? Existe uma coisa muito interessante na Bíblia. Porque quando você vê a imagem de... Quando Michelangelo fez Moisés, Michelangelo... É maravilhosa. Moisés de Michelangelo. Lindo, 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 lindo. Ele colocou dois chifres em Moisés. Dois chifres. Você fala... Pô, mas como Moisés tem dois chifres? E é interessante que em hebraico, diz que quando Moisés desce do monte, ele desce com o rosto brilhando. Em hebraico, brilhante, esplendor, é caram. 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 Só que quando ele foi traduzir para o latim, traduziram, entenderam, querém. Querém. Olha isso. Querém. Querém é cornudo. Chifre. Caramba, meteram um chifre no Moisés. Botou... Aí a tradução ficou... O tradutor sacaneou Moisés. Botou um chifre. O tradutor estava pegando a moeda do Moisés. Não, não, não. Aí ele sacaneou. Não tinha corretor automático. Não, mãe, o chifre é chifre. Não tinha. Já tinha corretor automático. E aí Moisés tem um chifre. Aí o pessoal tentou explicar durante muito... Não, o chifre é esse poder. Não. É um erro de tradução. É um erro de tradução. Então, aí por exemplo, é nisso que eu falo. Olha, isso... Então o que ele queria dizer? Que ele desceu com o rosto esplendoroso. Caram, caram. Não querém, que é com chifre, né? Com chifre. Então, esse tipo de coisa, a gente está falando de uma tradução. Agora, esse não é o grande problema. O Moisés não abriu o mar. Ele só... Ele... Não, Paulo. Estava escrito outra coisa. Ele estava com uma puta lancha. Ele abriu o cara... Não, Moisés abriu o mar. Ele estava falando, mano, um puta remo. E não foi desse jeito que a gente vê na novela da Record. Pelo amor de Deus. Aí, de repente... Isso eu quero saber. Então, porque quando a gente vê a religião desse jeito, a gente fala... A gente... Vira uma alegoria. Uma alegoria. E aí... É. Isso mesmo. Aí a gente fala, putz, isso não acredito. Isso não... Não, existe... Isso é da história do mar interessante que a gente está falando. Gente, você tem aqui o mar vermelho, que é um mar enorme, que é um mar vermelho. Chamada aqui... Agora, essa pílula chama-se Moisés abriu o mar. Aí, lá em cima do mar vermelho, você tem duas... É chamado dois golfos, assim. O golfo de Eilat e o golfo de Acaba. Dois golfos, é. O golfo de Eilat e o golfo de Acaba. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, ali, mais ou menos, você está entendendo, tem onde? Tem o canal de Suez, que é o lugar que o mar vermelho é bem pequenininho. O mar vermelho é bem pequenininho. Bem pequenininho. Ora, Moisés sai da... Ele está aqui, ele está ali, mais ou menos, perto do Cairo, que é a região ali do Cairo. Ele vem, ele desce do Egito e ali ele vai atravessar. Então, ele não atravessa um mar enorme. Ele atravessa um mar que é bem estreito e que... Tem um fenômeno que acontece aqui em Maragogi, gente. É um fenômeno que acontece. O vento toca, a maré, e a maré, ela abaixa e você consegue atravessar. Ora, mas então Deus não fez nada. Claro que fez. A gente tem que entender Deus de uma forma muito bonita. É mais simbólico. Olha que bonito. Deus não gosta de fazer espetáculo. Deus usa aquilo que ele criou de forma natural para que as coisas aconteçam. Aliás, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Onde que está o milagre das coisas? O milagre está em as coisas funcionarem seguindo uma ordem da natureza. Por que o milagre tem que ser uma coisa escalofobética? Por que o milagre... Não. O milagre é seguindo a ordem... Imagina, o seu coração que bate. Por que o seu coração bate? Já é? Uma composição de potássio, mais cálcio, faz o seu coração bater. Isso já é algo maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa isso. Mas ele vai bater até quando? Não precisa tocar jazz. É. Na verdade. Olha que lindo. Então, o que é que acontece? Onde está a mão de Deus aí? A mão de Deus está em coincidir esse tempo que eles saem daqui, em chegar aqui e naquele dia acontecer um fenômeno... Naquele dia que eles precisavam atravessar. O vento bate e eles conseguem. Putz, o pessoal daqui, os soldados vieram atrás dele e não conseguiram por quê? Porque a Bíblia, o cara que escreve a Bíblia... Não, mas não conseguiram por quê? Por quê? Porque quando o mar... Ele fecha. Não, e também não foi assim o atrás do... Pelo amor de Deus. Estava longe, né? Estava longe, né? Pelo amor de... Assim, atrás... Não, eles chegaram aqui... Putz, como que... Você tem aqui a areia, é chamada de mar vermelho... Essa região também é chamada de mar dos juncos. Se é mar dos juncos, é porque tem juncos, então o mar é raso, né? Então você tem água ali, diz a Bíblia que os carros dos faraós ficaram presos. Claro que atola. Claro que atola. Então você passa pro outro lado e fala, Deus fez isso comigo. É o que acontece, uma coisa muito interessante na vida da gente. A gente só vê a mão de Deus e a presença de Deus quando a coisa passa. Você fala assim, putz, por que eu fui fazer isso? Putz, por que aconteceu isso? Por que eu tomei essa decisão? É, na hora você nem... Fala, putz, se eu tivesse feito isso... Mas olha aqui, é Deus agindo na vida da gente. Então, ver Deus dessa forma é muito mais gostoso. É tipo, quem escreveu a Bíblia é tipo a minha mãe falando de uma parada do tipo... Isso mesmo. Eu falei isso. Isso mesmo. É isso. Isso mesmo. Eu vou aumentar um pouco. É isso mesmo. Olha aqui, é isso mesmo. Milagre dos pães. Então, você tá... Olha aqui uma coisa interessante. Quem é que você falou? Quem escreveu a Bíblia foram quem? Foram as pessoas que foram contando. São humanos muito a fim de vender um livro. As pessoas... Não, e as pessoas... Nem livro, Tim. As pessoas vendo a ação, elas caminhando, elas viram a ação de Deus ali. E elas viram a ação de Deus e elas falaram, foi Deus que fez isso. Então, elas vão contar para os filhos dela, olha, quando nós éramos escravos no Egito, Deus não nos deixou a sorte dos egípcios... É quem eu contando a história do Adalcê? Eu dou uma aumentada. Então, todo mundo... E você... Aí você faz o quê? Você fala assim, ó... Mas Deus estava ali. Então, Deus estava naquele momento. Deus estava naquele instante. Deus estava... Deus está aqui. Justamente. Então, olha que interessante. É muito mais gostoso você ver Deus dessa forma do que ver Deus fazendo toda hora truvão, chuva, coisa. Seria uma coincidência milagrosa, realmente. Não é só coincidência. Seria mais ou menos como eu chegar para o padre e falar assim, esse encontro nosso, de certa forma, é uma ação divina. É. Não necessariamente porque Deus é um cara com uma barba. Isso. Essa é a questão que as pessoas não estão entendendo. Isso. Que eu talvez estou começando a entender. Deus não é um cara com uma barba e falar, hum, morre. Vim. Isso. Isso. E não, isso mesmo. É quântico. É quase quântico. Não é essa coisa de achar... Então, eu justamente. É esse pensamento errado que faz com que as pessoas pensam. Putz, por que uma pessoa se salvou, outra pessoa não se salvou? Porque era para ser. Que Deus cruel. Não é assim. Deus não é alguém que está no céu com joystick dizendo, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por ali, vamos por ali, agora faz isso. Mata aquele líder. Não é isso. Não é isso. Quando Deus cria tudo que existe a partir dele, todas as coisas começam a funcionar, a evoluir, a se estabelecer. Porque Deus colocou ali aquele germe para que as coisas pudessem. Então, as coisas não. A gente já estava falando da lei da natureza. Por que que de repente as coisas vão acontecendo naturalmente? Porque foi colocado ali dentro, dentro, na criação, aquilo que pudesse desenvolver. Eu vou entrar no assunto. A igreja nunca teve problema com a teoria da evolução. A igreja católica nunca teve problema. Sempre, sempre acolheu. Pelo contrário, o Papa sempre viu a teoria da evolução como uma maneira bonita até de se explicar a Deus. Nunca de negar. Nunca de negar. Porque a teoria da evolução não nega a Deus. Sempre vai ter o princípio de algum momento. Ela pode, e as coisas vão evoluir. Seria uma sandice, uma babaquice hoje eu falar que não existe a teoria da evolução. Não, eu concordo, eu concordo, eu concordo totalmente. Então, a gente precisa ver Deus de uma forma mais madura. A gente estava falando... Não é a novela da Record. Vamos deixar claro. Isso, Deus não é a novela da Record. Então, aquela coisa que eu falei antes para vocês. Nossa, a gente já acha Deus um sujeito tão carente. Então, Deus, olha aquilo que eu falei. Deus vai ficar triste porque você não vai à missa? Pá. Pelo amor de Deus, tem mais coisa para fazer do que ficar triste se você não for à missa. Não brinca com Deus. Então, não brinca com Deus. Ou então, sim. Não faz piada com Deus. Pelo amor de Deus. Peraí. E essa coisa de achar que Deus... É um erro teológico gravíssimo, né? Achar que Deus ficou triste, que Deus pune, que Deus fica com raiva e tal. Deus é. Deus é. Deus é. Ele é imutável. Um dos atributos de Deus é imutável. Então, ele não tem um dia que ele amanhece bem, um dia que ele amanhece mal, um dia que ele fica triste, um dia... Ah, eu vou... Então, não existe. Quando a Bíblia fala de um Deus zeloso, de um Deus isso, de um Deus ira, de Deus... É uma antropomorfização de Deus. Ou seja, a pessoa que estava escrevendo e falando colocou ali os seus sentimentos em Deus. Deus é imutável. Sim, exatamente. É um humano escrevendo. Um humano escrevendo. Tanto é que o nome de Deus é um nome maravilhoso. Deus chama eu sou. É isso, eu sou. Na verdade, ele não passou a ser, nem nem vai deixar de ser. É basicamente... Você é Deus. É, ele é. Eu sou Deus. Ele é Deus. Tudo aqui é Deus. Não, não. Aí você vai cair no panteísmo. Não é... Não é. Deus é... Não. Deus é... Olha, para você ver uma coisa. Deus é um espírito perfeitíssimo, criador de tudo, tudo, tudo. E ele é. Ele é. Tem gente que chama de energia. Ah, uma energia. Tem gente que chama de sumo bem. Ah, um sumo bem. Tem gente que chama de daimon. Os filósofos, né? Platão chamava de daimon. Né? Ele é e tal. Mas ele é. Ele é. Essa é a organização. Ele é. Ele não vai deixar de ser. Ele sempre é. Então, quando Deus se revela e diz, eu sou aquele que sou, ele está dizendo, eu sou. É aquilo que é. Não existe... Não existe o Deus... Porque as pessoas tem... Como é que Deus passou a ser? Não, Deus não passou a ser. Ele é. Ele é. Então, você vai me ajudar com uma questão para a sociedade. Não, pode falar. Eu vou ler um comentário de internet clássico, depois até vocês coloquem aqui na edição, que é clássico da internet. Eu quero até que você... Porque a gente vai botar isso aqui no Facebook, esse vídeo aqui, que eu acho fundamental. que é alguém quando faz uma piada sobre Deus e blá, 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 e a pessoa fala assim, depois Deus te dá um câncer e você não entende porquê. Deus me... Esse Deus eu não acredito. É isso que eu estava falando para você. É ateu desse Deus. Eu sou ateu desse Deus. Eu sou ateu desse Deus. De um Deus que manda câncer, de um Deus que manda doença, de um Deus que castiga, de um Deus que fica amuado no canto. Esse Deus eu não acredito. Não acredito mesmo. Eu só estou vendo as horas para saber, mas ainda tem tempo. Olha, esse Deus não existe. Esse Deus não existe. E eu queria dizer para as pessoas não acreditar num Deus desse. Primeiro porque Deus não manda castigo, Deus não manda praga, Deus não manda... A pessoa pode dizer, não é a praga do Egito. Depois a gente podia até falar da praga do Egito. Mas Deus não manda, Deus não manda essas... Como que um Deus... Eu falei antes, o sumo bem, o sumo bem, o eterno bem, o sumo bem. O todo o amor. Olha que bonito como que Deus é identificado na Bíblia e no Evangelho. Deus é amor. João fala isso. Deus é amor. E o João, ele fala assim, no princípio, para falar de Deus, no princípio era a palavra, era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo se fez carne para dizer de Jesus. Que verbo é esse? Que palavra é essa? Palavra, palavra, palavra. Que palavra é essa? O amor, o amor. E o amor é uma força criativa. A gente poderia dizer que é o amor que criou o mundo? É. É o amor que organizou o mundo? É. E é o amor que dá sentido na vida da gente? É. Então Deus é o quê? Deus é amor. João falou assim, o que Deus é? Deus é amor. Amor. O amor, ele organiza. O amor não é sexual. O amor não é relação. O amor é eu e você estarmos querendo trazer algo bom para as pessoas. Isso, o amor é isso. Então não pode, não existe de jeito nenhum, por exemplo, de uma fonte de água pura, sair daquela fonte também sair uma água amarga. Não tem jeito. Sim. Então de uma fonte que é amor, não tem como sair alguma coisa que seja uma vingança, uma doença, uma raiva, uma coisa. Não tem. Claro. Não existe essa coisa. Claro, concordo. E aí você fala assim... Algo mal intencionado. E aí a gente volta no câncer. O que é essa coisa de que as pessoas falam? Deus vai te mandar um câncer. Isso é o desejo da pessoa. Isso é o desejo. Isso é o pior. Porque a pessoa fala assim, aquela velha história. Ah, olha, eu não acredito na justiça dos homens, mas a justiça de Deus... O que é a pessoa? A pessoa que está... Ela que está dizendo da raiva dela, ela que está dizendo que ela quer que se... Se lasque. Se lasque. Quase que saiu, hein, padre? Ela não é. Quase, hein, padrão. Ela... Ela é ali. Ela que está... Então é aquela raiva dela, é aquela coisa mal resolvida dela. Então, aí as pessoas colocam isso nas costas de Deus, né? Ah, Deus vai fazer isso. Deus... Deus... Porque Deus não gostou. E volta essas coisas. Ah, você fez piada com Deus. Ah, você vai ver o que vai acontecer com você e tal. Então, aí a gente... Você ri de piada com Deus? Eu muito... Eu conto muito. Não, não, não. Não, não tem... Você não tem uma piada, ó, cair? Não, não. E a gente falava... A gente falava uma... No tempo... Eu sou um coitado. São João Paulo II, era um... Quando ele ficou... Quando ele ficou... A gente falava... Quando ele ficou Papa, muita gente falou... Nossa, mas um Papa da Polônia... Aí tinha sempre uma piadinha que o pessoal contava, falava assim... Que o Papa João Paulo II tinha conseguido falar com Deus. E aí ele perguntou para Deus, falou... Meu Senhor, eu tenho três perguntas para fazer. Deus fala... Só faça... Geralmente é uma coisa de gênero. Ele faz três perguntas. Aí o João Paulo II falou... Quando que... Quando que os padres vão se casar? Aí Deus dizia... Enquanto você for Papa, jamais. Aí depois... Ah, então mais uma... Quando que as mulheres vão celebrar a missa? Porque eles falavam que João Paulo II era muito conservador. Aí Deus dizia... Ah, enquanto você for Papa, jamais. Aí ele falava assim... Mas, meu Senhor, e quando vai ter outro Papa polonês? Ele falou... Enquanto eu for Deus, jamais. Ah, muito bom. Mas isso era uma piada meio interna. Que era uma coisa assim... Você joga essa daqui, já dá. Você fala isso... Mas vou te dizer uma coisa. Isso era uma piada que a gente contava um tempo atrás. Hoje, isso causa um escândalo. Exatamente. Por que as pessoas estão... A gente está falando disso, né? Exato. Por que as pessoas não têm mais esse humor com Deus? Aliás, existe uma coisa muito interessante. Deus é legal, cara. O fã do Lúcio que é chato. Deus é humor. Tem gente que fala que Deus é amor, mas Deus é humor. Deus é amor e Deus é humor. Felipe Neri era um santo que, na verdade... Felipe Neto? Felipe Neri. Ah, tá. Não, Nato, não. Só falta ser. São Felipe Neri. Não, Felipe Neto. Não, não. Esse está quase de que é um santo. Se o Bolsonaro não fizer alguma coisa. Mas, ó... São Felipe Neri, ele era... Ele se... Na verdade, a característica dele, ele se santificou. Pelo humor. Ele sempre tinha muito bom humor nas coisas que ele falava. Ele apresentava um Deus muito, muito bem humorado. E, na verdade, Deus é muito bem humorado. Porque Deus, às vezes, faz a gente passar por certas coisas que a gente fala... Que você tem que ser mais leve. Você é brincalhão demais, né, meu Deus? Para a gente passar por certas coisas que a gente passa. Só para entender, para finalizar, porque eu não quero tomar... A gente conversou de tudo e não conversou de nada. Você percebeu? Essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é essa. Padre, você abdicou de casamento, de mulheres e tal, não sei o quê. Você, às vezes, não tem nada que passe na tua cabeça do tipo... Putz, eu queria ter uma família, eu queria... Porque eu imagino que você é homem. Você tem seus desejos sexuais e questões e tal. Aliás, isso é uma das coisas importantes. O padre não pode ser uma pessoa sem... Por exemplo, um assexuado. Ele não pode ser uma pessoa que não esteja completo, né? Por exemplo, há muito tempo na igreja, era proibido que fosse padre os castrados. Porque isso daí você piora a situação. Na Idade Média, existia muito essa coisa dos castrados. Castrado por causa da voz, muita gente era castrado. Os castrates, né? Os castrates. E era castrado, às vezes, para tomar conta de uma casa e tal. Essas pessoas eram proibidas de ser padre. Não podia ser padre. Por quê? Porque você não pode... A virtude está justamente em você ter todas as funções perfeitamente em dia e mesmo assim obdicar por causa de Deus. Por isso, então, por exemplo, o fato de eu ter ficado padre não tirou meu desejo sexual, não tirou a minha libido, não tirou nada disso. Mas como é que funciona para você? Funciona justamente por quê? Porque, na verdade, eu escolhi isso na minha vida como o principal. Como o principal. Tem como ficar sem sexo? Tem, tem sim. Não é só o padre que fica sem sexo. Tem pessoas que abdicam do sexo por causa da ciência. Tem gente que abdicam. Os monges tibetanos também. Então não é uma coisa... Alguém que está casado também. Aquele humor aí para dar aquela descontraída. Então não é uma coisa fora, muito fora do comum. E não é... Por quê? Na verdade, quando você assume e fala assim, minha vida é assim, eu sou feliz assim, porque eu devo ser feliz assim, eu não posso carregar isso como um peso também. Se fosse um peso para mim... Aí você teria que mudar. Ah, eu teria. Não, eu não aceitaria. Não, eu não. Por quê? Se fosse um peso para mim, eu não posso ser infeliz. Pelo amor de Deus, eu não posso subir no altar, falar sobre amor, sobre felicidade, sendo que eu sou infeliz. Mas padre, você tudo bem, eu vejo que você está bem resolvido nessa questão, mas a quantidade de escândalos que aconteceu na igreja, as coisas todas... Você acha que não tem a ver com essa repressão? Não, deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa, a gente não pode confundir duas coisas. Não, eu estou falando de... Não, não. É a exceção... Ah, eu estou dizendo, confundir com a exceção. Por exemplo, a questão da pedofilia. A questão da pedofilia não tem nada a ver com repressão, nada a ver. Não tem a ver? Não, porque a pedofilia é um crime, são criminosos. Sim, sim. Então, não é porque a pessoa... Ela é... Não, ela é criminosa. É uma perversão criminosa. Então, eu sempre digo, eu falo, não existe padre pedófilo. Existem pedófilos que se tornam padres para justamente abusar, aproveitar daquele espaço. Então, na verdade, é. A proporção de pedófilos... Igual técnico de futebol, de criança. A proporção de pedófilos dentro da igreja é a mesma... O número de pedófilos é a mesma nos pastores, é a mesma nos advogados, nos médicos, nos treinadores de ginástica, tudo isso. Ou seja, são pessoas criminosas, pervertidas, que aproveitam a situação para ficar isso. Então, não é isso. Não tem a ver com a coisa da... Sabe por quê? Do psicológico da pessoa de... Sabe por quê? Por quê? Porque a maioria da pedofilia... A maioria, isso é dado da OMS. A maioria da pedofilia acontece dentro de casa. Isso é o pior. Faz sentido. Homens casados, com as suas esposas maravilhosas, são pedófilos. Então, na verdade, é criminosos, pervertidos. Então, não é por causa de que o sexo foi reprimido. E não é por causa disso. Então, na verdade... Vamos saber. É um preconceito que é até bom a gente botar aqui, porque muita gente acha que é isso. E de repente... Que é uma repressão sexual. Não é uma... Pode até ser. Não necessariamente é. É. A repressão sexual, se a pessoa está reprimida... Porque você não é reprimido. Você é uma decisão sexual. Justamente. Se a pessoa está reprimida, ela deve abandonar o celibato. Se ela fala assim, eu não estou aguentando mais. Eu não sei. Ela tem que abandonar. Ela vai casar. Ela vai ser feliz. Ela precisa ser feliz para fazer os outros felizes. Uma pessoa que não é feliz, transforma todo mundo ao seu redor. Intoxica. Intoxica. Intoxica mesmo. E a pessoa pode continuar com contato com a igreja, mesmo casada e tal? Depois, se ela... Por exemplo, eu conheço... Tem padres, amigos meus, que deixaram o celibato para se casar. São extremamente felizes, bem resolvidos e tal. Seria um dano muito grande se eles continuassem na igreja. Claro, claro. Porque ele quer forçar uma situação para que ele não... É que assim, para grandes responsabilidades, há grandes poderes. Sim, então. Aí é o seguinte, você fala... É bom falar sobre essa questão da intimidade. Então, ora, eu tenho... Eu tenho que ser maduro também. Eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão que não vou ter mulher, não vou ter uma vida sexual. Para quê? Para que eu possa estar disponível, para que eu possa vir aqui, para que eu possa falar com as pessoas, para que eu possa fazer um monte de coisa. Ora, isso tem que me fazer feliz. Aí você fala assim, mas aonde que você busca felicidade? Busco nisso. Busco nisso, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente feliz porque eu consigo... A minha paróquia fica aqui embaixo, na Associação de Nossa Senhora. Faço programa na televisão. Faço um monte de... Escrevo um monte de livro. Faço um monte de coisa. Conversa com muitas pessoas. Então, a felicidade está ali. A minha felicidade... E eu busco a felicidade ali. Eu busco a felicidade ali. O que prova que a felicidade não está só atrelada a sexo também. Justamente, justamente. Mais uma, mas eu não posso exigir isso de você. Claro. Porque você não fez essa decisão. Então, você não fez essa decisão e você fala, olha, é importante para mim ter uma vida sexual, é importante para mim ter essa... E isso não significa que um seja pior, o outro seja melhor. Vira intolerância. Então, o fato do padre não ter uma vida sexual não faz dele melhor. De jeito nenhum. Porque senão eu estaria dizendo... E nem pior. Não, e nem pior. Porque senão eu estaria dizendo que uma pessoa, por exemplo, que um padre ortodoxo é pior do que... Que um pastor evangélico é pior. Não posso falar isso. Não posso falar a cabeça. Não posso falar isso. Muito boa a sua cabeça. Então, isso não faz a gente uma pessoa melhor. Mas existe uma Maria Batida, assim, umas mulheres que já devem... Existe uma coisa muito interessante. Deixa eu te falar. A questão do... É muito interessante isso que você está falando. Você é um padre galã. Não, é, mas... É galã, mas não é por causa disso, não. Você é um padre galã. Deve ter umas Dona Fátima lá que fica... É, padre. Não, não é por causa disso. Essa coisa do cargo é muito interessante. Essa coisa do cargo, essa coisa do, talvez, do poder, ela é mais do que a questão sexual. Sabia? Sim, eu sei isso. Muito mais, muito mais. Mas, ó, por que é a pessoa que é dona disso, é o CEO daquilo, é o padre, é o padre? Então, isso é que tem um encantamento. Talvez até uma coisa pré-histórica da própria pessoa querer uma... Não, mas é, faz sentido. E de ambos os sexos. Sim, sim. A mulher que é a CEO, o homem que é o CEO. Inclusive, o grande problema de assédio que a gente está tendo hoje na sociedade... Isso mesmo, é verdade. Tem a ver com isso, porque você passa a ser um assediador... Já entendi um pouco o ponto do padre. Ele passa a ser um assediador porque se ele é um cara que movimenta pessoas, essas pessoas, elas são estagiárias desse cara. Então, é uma coisa... Nessa questão religiosa. E não, e nem é por... Ele é um líder. Então, e nem é por causa de ser isso, sabe aquilo? É, por causa dessa coisa da liderança. É aquela história do macho alfa mesmo. Sim, mas é o do oxo. É, isso mesmo. Quer sujeito mais feio do que aquele? Quer sujeito... Tem, João de Deus. João de Deus. João de Deus. Então, geralmente, você não tem nenhum sex appeal, né? Sim. Não é nada. Mas o cargo, essa coisa, ela faz com que você... Você tocou um assunto interessante, porque geralmente os assediados... Assédio moral e assédio sexual é geralmente de um superior... Sempre, né? Em relação ao outro. Então, ele tem o poder. E às vezes a pessoa até entra, entra naquilo quase que levada. Nem é para um desejo sexual. Não, é manipulada sem perceber. Até porque é manipulada. Então, na verdade, essa coisa do padre tem sim, mas é porque a figura do padre... O que que é? O padre é uma pessoa... Ele é atencioso, ele ouve e tal. Geralmente, o que que acontece? O marido, às vezes, não ouve tanto. Ah, mas o padre me ouve tanto, né? Ah, mas olha aí... Sempre o padre tem uma palavra de conforto e tal. O padre é a pessoa que melhor ouve mulher. Então, é. E uma das coisas... Dependendo. Tem gente que não vai no psicólogo, vai no padre. Justamente. Isso tem muito. E depois é o seguinte. Uma das coisas que eu mais faço na vida é ouvir as pessoas. É ouvir. Estou lá atendendo as pessoas. Não só em confissão, mas também ouvindo, orientação para tudo isso. Então, aí, Maurício, tem uma coisa muito... E aí vai da maturidade e vai também da seriedade. Você, no seu status ali, você não aproveitar disso. Porque, de repente, a pessoa pode sentir-se meio invadecida. Porque todo mundo bate palma. Na paróquia, todo mundo te elogia. Todo mundo te elogia. Todo mundo bate palma. Você é o poderoso, né? É. Então, você, de repente, pode se confundir. É um teatro, né? Você é o grande apresentador de um teatro. Todo mundo ali. E não é isso. Todo domingo. Todo domingo. As pessoas. Não, é. As pessoas. Os únicos que tem todo domingo casa cheia. Casa cheia. É verdade. Eu luto muito para ter isso, padre. Fica padre. O padre está bombando, maluco. Peixe urbano. Vai aí, grego. Faz um open mic. É verdade, padre. Você tem uma parada que todo domingo você tem uma plateia cativa. Sim. E depois é o seguinte. Você tem ali aquele pessoal. É muito poderoso. É um perigo. E é isso um perigo. É um perigo. O que você fala. O que você diz. A sua opinião. A sua... Por isso que na igreja católica existe uma coisa muito interessante. Por exemplo, é a orientação da igreja. O padre não fala o seu voto. O padre não pede para voto. O padre não... Por quê? Porque ele não pode fazer isso. Seria uma... Claro. Você viu uma Samsung... Então... Bom, galera. Vocês viram o novo Nota 310? É. Vamos falar de top-tab. Vamos falar um pouco de top-tab. É ou não é Araújo? Olha lá. Pois é. É verdade. Você pode... Então, é um perigo. Então, é um perigo você instrumentalizar as coisas, a missa, a palavra, tudo isso. Então, é um... Na verdade, aí vai dessa responsabilidade com as pessoas. Gente, nós falamos tanta coisa, nem sei mais o que a gente falou. Não. É muito bom. Vamos terminar aqui. Eu achei... Vamos lá. Tem mais alguma coisa para falar? Fala. É que a gente tem muita curiosidade. É que você falou que você estudou todas as religiões, né? Não só ocidental como oriental, né? Dá um top 3 tirando a religião católica. Top 3 religiões mais interessantes para ti. Olha, deixa eu te falar uma... Tudo que eu falo... Antes de responder, mas eu vou falar uma coisa. Eu não quero que pareça preconceito e tal, tal, tal. Nada disso. É preconceito e nem tipo assim. Mas eu vou dizer uma coisa. De tudo que eu já li... Porque fora de... Depois eu leio demais aquela coisa. A compreensão, a ciência, a compreensão religiosa... Mais... Ai, é tão perigoso falar isso. Mais lógica, mais estruturada. Vou dizer... Eu vi na igreja católica. Por isso eu sou católico. Por isso eu sou católico. Essa coisa da... Então não é... Não é problema nenhum o que você está falando. Foi a coisa que mais bateu em você. Então, justamente, justamente. Então, por isso eu digo assim, como é uma instituição de dois mil anos que se refaz, que foi perseguida, ainda continua sendo a instituição mais perseguida, desde quando ela foi fundada. É uma instituição perseguida quanto tempo, tanto 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 rhythm, mas ele também soube se reinventar a partir dos erros e tudo isso. Então, dito isso. Existe uma coisa muito bonita. a religião, o judaísmo não tem como a gente não, o judaísmo é o início, e não é só por ser, sabe, o judaísmo é lindo porque ele é uma maneira de você purificar a religião por quê? Você tem um povo que era um politeísta então o judaísmo, ele é uma evolução da religião uma evolução da religião por quê? Porque o judaísmo acaba com o sacrifício humano nós tivemos sacrifício humano na América Latina até 1500, 1400 o judaísmo, lá atrás há 5 mil anos atrás porque o sacrifício humano é uma coisa de culturas antigas, da antiguidade era muito normal ter sacrifício humano o sacrifício... em religião em religião, religião o ato de sacrificar a Deus o ato de sacrificar a Deus colocar um animal até, né, é um ato então, o que que acontece? o judaísmo, ele acaba com o sacrifício humano existe um episódio muito bonito em que Abraão leva Isaac pra ser sacrificado ali era um episódio mais ou menos de sacrifício humano e de repente Deus segura a mão de Abraão e fala não, coloca um cordeiro ali no lugar de... então você acabou o sacrifício humano vocês vão sacrificar agora o cordeiro então é uma evolução então a religião que era uma religião politeísta a partir de Abraão da fé Abraâmica ela começa a se tornar a religião de um só Deus né, então existe uma evolução e é uma organização muito bonita o judaísmo ele organizou a sociedade a gente tá falando organizou a sociedade organizou um povo organizou um pensamento e organizou a religião então o judaísmo ele é uma religião muito bonita e o budismo embora seja uma religião sem Deus uma religião sem Deus porque na verdade o budismo ele não está dizendo ele leva ele leva todos nós a pensarmos que a gente é que nós todos podemos entrar no estado chamado estado búdico né o nirvana o nirvana então na verdade não é um Deus lá controlando tudo todos assim bem rasteiramente falando todos nós podemos ser Deus né todo mundo atinge esse nirvana as pessoas atingem o nirvana mas o budismo é uma religião bonita porque é uma religião pacífica uma religião pacífica muito pacífica o fato de o fato de não impor de repente um Deus que faça que faça com que as pessoas façam isso façam aquilo faz com que a pessoa ela busque pacificamente o desenvolvimento da religião então agora isso você falou top 3 top 3 já vê não significa que as outras religiões não tem a sua a sua a sua importância o é importante falar o islamismo é uma religião muito bonita que é totalmente desvirtuada é uma é uma é uma é uma o islamismo é a versão católica justa olha aqui de como os livros é perdendo o seu contexto olha aqui o islamismo o islamismo é a terceira religião é o grande religião monoteísta é o judaísmo depois o cristianismo e depois o islamismo é uma compilação praticamente do judaísmo e cristianismo e ela foi totalmente ela é desvirtuada pelos terroristas é desvirtuada pelas pessoas que não compreendem é uma religião da paz slum né embora seja a questão da submissão mas lembra slum que é paz né a paz mesmo é só você pensar é sempre quando acho que um católico poderia pensar sempre é quando ele quando um católico olha para um muçulmano e fala ah esses caras são os radicais pense que exatamente as pessoas estão pensando no mesmo dia mesma coisa mesma coisa porque você pode falar ah mas os muçulmanos eles destruíram mas a igreja o que que fez também naquele tempo lá em Jerusalém nem Jerusalém ah esse era um assunto que ele não falou hein putz podia ter falado da inquisição né da inquisição porque existe uma grande confusão essa questão da inquisição porque as pessoas uma esse é um assunto bom que a gente conversa uma outra hora vamos fazer outro dia sobre a inquisição para dirimir essas dúvidas porque quando a gente fala de inquisição a gente sempre fala da inquisição espanhola que foi uma inquisição sangrenta que não tem nada a ver com a igreja corta cabeça existe também muita mentira sobre a inquisição inclusive tem coisas que nunca foram provadas e que de repente as pessoas começam a repetir mas a gente não podia falar um dia sobre isso outro dia a gente fala sobre isso nós falamos quase duas horas tá doido é isso a gente gosta de falar a gente gosta de falar pessoal se inscreva no canal do Padre vale muito a pena porque o Padre Juarez ele tem muitas questões aí que vocês gostaram do bate-papo com ele esse podcast tá ficando muito legal é o tipo de projeto que eu mais amo na vida então quem gosta disso daqui gosta do meu trabalho vai acabar gostando disso dá o seu canal Padre o meu canal do Youtube é Padre Juarez Padre Juarez você clica lá você aprende a ler a Bíblia de uma forma eu tô fazendo um capítulo vai levar sete anos pra ler a Bíblia inteira mas é sete anos é o novo Cid Moreira é o Cid Moreira eu sempre trago a Bíblia eu leio eu leio e depois eu faço uma explicação dos capítulos e ilustro bastante na internet dá pra gente ilustrar bastante é eu coloco eu coloco essa coisa vou explicando direito é interessante tá bom Padre vai rezar nisso agora valeu vou tchau tchau gente